Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou gravar aqui para vocês me acompanharem a poda dos canteiros das lindas e maravilhosas do Aldoega Gente, olha Esse é o canal Ama a Natureza com Maria Serqueira Você que chegou aí agora, seja bem-vindo, bem-vinda Já se inscreve, dá o teu joinha, não esquece E comenta para que eu possa te conhecer, tá bom? Você tem aí no canal belíssimas playlists Tem tour para você acompanhar algumas mudanças da minha vida Um dia em uma casa, outro dia em outra Mas Deus está no comando Porque todas Deus me deu para que eu possa escolher onde morar Louvado seja Deus E também aqui, a minha vida aqui na chácara No meu pequeno apê de um cômodo Olha aí o tour, tem playlist, gente Receitas e alimentos com remédios naturais Com plantas, a minha cura com o aranto Tudo aí para você E vou pedir para você ficar até o final Olha, gente, como estão os canteiros Já comecei aqui a cortar, ó Tá? Eles estão assim, né? Essas telhas Eu tenho a pretensão de pintá-las Mas Eles invadiram Tá muito lindo, ó, gente Porém, eu vou podar Tá vendo? Vou dar uma podada e faço outros canteiros com ela Olha como tá lindo, gente Esse aqui é o canteiro da amarelinha Tá muito lindo Ali é o canteiro da 11 horas Olha a pérola Sai, pérola, daí sai Sai, pérola Olha, ela também está ultrapassando E eu vou tirar Ah, que ainda não ultrapassou Eu vou tirar Para ir mantendo essa beleza dela Só dentro das telhas Talvez seja necessário Que eu levante mais um pouquinho as telhas Para que Mesmo que elas sobressaiam Elas não cheguem a ficar assim Tá bom? Isso aqui, por enquanto Eu vou deixar Porque Esse canteiro aqui Ele Vai ficar aqui Quase à beira do varandado da casa Ele está muito lindo Olha, por enquanto Eu vou manter ele assim Nesse aqui eu não vou mexer Estou mostrando para vocês Para que vocês vejam Como estão lindos Esses canteiros aqui Todos ao pé do Oricuri Muito lindo, ó Nossa, eu nem tinha visto aqui O cacto bugia Onde é que ele nasce Tá bom? Lindo, maravilhoso A minha amiga Lu Cortiça Tem paixão por esse cacto Né? Eu sei que logo em breve Ela vai adquirir um cacto desse Então tá aí Vamos lá? Mostro para vocês Depois de tudo podado Tá bom? Gente aqui Olha o tanto que eu pudei Olha Nossa, esse aqui Meu esposo Que arrancou a noite ali De um canteiro E jogou fora Menina, pensa que eu dei um piti Pensa que eu dei um piti Estava tão lindo Tão maravilhoso ali Ao pé de uma planta Eu acho que o passarinho leva E ela nasce em outro lugar aqui dentro O marido pegou a enxada Arrancou e tome Lá no mato Eu dei um piti Ele foi pegar Ah, pensou? Não pode, né? Crime É crime, gente É crime Judiar das bichinhas É crime Jogar fora Mas ele diz Ah Tem tanto igual Mas ele não sabe Que quanto mais a gente tem Mais a gente fica feliz Né? Ele não entendeu isso Não gosta de planta O que fazer? Então aqui, ó, gente Eu vou fazer um canteiro aqui, ó Eu vou fazer o canteiro aqui Misto, né? Eu tô pegando, né? E é assim Os pedacinhos dessa Dessa aqui O que eu tô Né? E vou fazer aqui um canteiro Nesse oricorizeiro aqui Vou fazer misto A terra é uma terra boa mesmo Daqui Eu tô usando esse adubo Esterco de gado curtido Ele tem a fazenda aqui próximo E o rapaz vende pra gente Então é muito bacana E o que eu tô usando aqui Eu acho que tá Muito bem Mas já mostro pra vocês o resultado, ok? Olha aí, gente O resultado Ficou legal E eu não pintei ainda as telhas Como eu falei Porque eu vou precisar Organizar tudo Terminar aqui a obra Da construção Mas é bom que elas Ficam assim ao menos Ficou bonitinha, não foi? Ficou bem legal assim, ó Não foi? Fica melhor Depois eu pintando a telha Fica bem legalzinha Deixa eu mostrar o outro canteiro E aonde eu plantei Onde eu plantei Elas como ficou Rapidinho Viu? Aqui, ó As Onze horas Ali são Um bel doido Aqui são onze horas Ficou bem mais estiloso Ficou bem mais estiloso Assim, parecendo As telhas As telhas São telhas antigas Mais comuns Mas por enquanto Ficou aqui Lembrando que hoje Já é outro dia E elas já amanheceram Todas assim, ó Todas assim, ó Eu plantei ontem Molhei a noite Não molhei hoje Porque Tá preparando uma chuvinha E eu molhei ontem E eu molhei ontem a noite Esse canteirinho aqui Eu achei Eu acho que vai ficar Bem legal Mas sobrou bastante E eu vou mostrar Vocês ali O que eu fiz Com o resto Olha aí Fiz aqui o canteiro Aqui no pé do muro Tá Que esse canteiro Aqui delas Eu plantei elas hoje Elas amanheceram Todas floridas Porque Bel do Ega É muito fácil De cultivar Você tira E passa Um mês Isso aconteceu comigo Quebrei algumas E passou um mês ali Dentro de uma vasilha E elas floresciam Quando tinha que florescer E tudo bem Tá sem plantar Eu plantei ali Aí aqui Eu plantei Às 11 horas Como foram plantadas hoje Já tava calor Então eu não molhei ainda Tá Tá preparando a chuva Se não chover À tardezinha Eu molho elas Aí ó Aqui Então ficou um canteiro No meio de 11 horas Da 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 bunininha Né Da Da pink E Assim ó As Bel do Ega Esse mandacaru Eu vou tirar daqui Gente A gente tá esperando Ter chuva Porque choveu E é tanta coisa Que você não dá conta Aí a gente vai tirar ele daqui Porque ele vai ficar Perto da piscina E não dá certo Aí Vejam bem Aproveitando aqui Eu tirei todos os cactos daqui Lembra aí Que aqui era só cacto Ainda tem essas eufóbias Que elas vão ficar por aqui Aqui desse lado Eu vou plantar só hibisco De variadas cores Eu já estou com as mudas aí Não deu tempo Aqui chove Mas seca a terra muito rápido E aí Aí vai ficar bem bonito Eu vou tirar o mandacaru Ali tem o pé de rosedar E aqui vai ficar só Hibisco E no pé do muro Os canteirinhos assim De 11 horas Esse pé do égua Porque eu vou fazer E porque eu não estou pintando Rebocando Fazendo nada no muro Porque Essa abençoada aqui Gente como é difícil Essa planta Unha de gato Comprei cinco mudas Na internet E elas estão plantadas Essa é uma das Plantadas aqui no pé do muro Então Elas vão subir E cobrir o muro Por isso a gente não vai Por reboco Não vai por nada Mas é muito difícil A gente tem que molhar elas Todo dia Ó Tá vendo A tardezinha tem que molhar novamente Comprei cinco mudas Uma morreu Comprei no mercado livre Unha de gato Comprei dessa E comprei da florida Que põe floração Mas a que põe floração Veio em semente E não Não germinou Foi meu dinheirinho Jogado fora Mas essa aqui Tá bonitinha Esse aqui é o mais feio Tem outros pés ali Então tem três pés Desse lado E um pé do outro lado Então vai ficar bem bonito Quando subir o muro Vai ficar todo Todo bonitinho Mas é muito cuidado É a unha de gato Gente Comprei cinco mudas Por Vinte e cinco reais E o frete Veio junto com outras plantas Eu não sei nem como seria o frete Porque veio o frete Junto com outras plantas Aí tá aí Muito obrigada por você Assistir a este vídeo Compartilha Para quem gosta de flores Principalmente de onze horas E que Deus seja sempre louvado Por essa natureza Bela e maravilhosa E aí E aí E aí E aí